Oi gente, eu tô aqui com os dois tecidos que eu escolhi para fazer aquele modelo do vestido de corpo comprido com babado na saia, né? Então, eu tô aqui com um crepe da China, olha que lindo, ele não amarrota, e eu tô aqui com uma imitação de linho, né? Então, ele não é um linho original, mas ele tem aquela característica do linho, e olha, também não amarrota, que beleza! Então, esse é um tecido mais encorpado que vai ficar para o corpo, e esse é o tecido mais fluido que vai ficar para o babado, né? Eu tô pensando até se a manga eu não vou fazer nesse tecido também, tô na dúvida ainda, vamos ver o que eu faço. Então, não deixe de assistir a aula de modelagem desse vestido, né? E até lá!